Então, faz um ano e meio mais ou menos que eu faço tratamento aqui, que eu vim fazer tratamento aqui na fisioforma. Eu usei aquele método 4D de emagrecimento. É um método perfeito. A gente tem acompanhamento com a doutora Bruna, com a nutricionista, que pra gente também é uma psicóloga, que acompanha a gente, né? E os resultados são realmente fantásticos, não tenho nem o que falar, né? Eles fazem o tratamento personalizado, de acordo com as pessoas que vêm e têm a necessidade. Então, é maravilhoso, vale a pena. Eu emagreci, acho que 7 quilos quando eu vim fazer o tratamento 4D. E agora eu vou pra parte mais da facial mesmo, que eles têm. E conforme eles vão fazendo mais os tratamentos, a gente vai adquirindo mais as necessidades que a gente precisa. Então, por que eu indico a fisioforma? É que aqui o tratamento é fantástico, eles vêm a necessidade de cada um. As meninas profissionais são muito carinhosas, são fantásticas. Elas atendem a gente super bem. Vale a pena a gente vir aqui, fazer um orçamento. Elas fazem um plano muito bom pra gente. E eu indico mesmo. Já fui em outras clínicas também, mas aqui é diferenciado. Elas fazem com muito carinho, atendem a gente muito bem. E por isso que eu indico vir aqui mesmo na fisioforma.